Ei pessoal, já chega, dispara não quer aqueles, só quer aquelas que elas estão esperadas Dá lá tudo, vamos te mostrar um pouco, como se faz a festa Vamos até um casco, pode faltar comida mas não álcool no frasco Entra no duelo, bebe, para não ser o elo mais fraco Não vale virar o barco, vamos curtir ao som da casa Vamos ouvir o set que o DJ passa num bar, peça um shot Uma cerveja ou mesmo uma garrafa, bebo até estar caído, danço curto É um sonho desde pequeno e quando ouvia aquelas músicas de rap Sempre tinha aquele sonho de também fazer rap E fui convidado pelo Drino Nós iniciámos por uma banda de rap, depois foram juntar-me com os elementos Traz os teus amigos e faz a festa, eu levo os líquidos e faz só festa Meu primeiro projeto foi em 2004, com o sistema underground Entrei, foi nessa altura que me saí a rimar E foi aí no quarto o estaleiro, não é? Onde uma pessoa fazia as nossas obras, as nossas rimas E foi a partir daí que tudo começou Bem, o processo é o processo do costume Eu e o Mr.N, como temos mais tempo talvez para produzir Produzemos muito mais do que os temas que nós lançámos para fora E então nós passámos por produzir em casa Juntámos-nos todos no estúdio Apresentámos as nossas produções Se os nossos MCs gostarem das produções Decidimos em conjunto escrever-se a um certo tema E depois finalmente vamos ao estúdio e gravámos a faixa assim como foi alterada aos poucos Os produtores mostram a produção Nós conforme a sonoridade do instrumental ouvimos e analisamos se vai direcionar para um certo tipo de tema Depois o que nós fazemos muito é ver o que é que já foi escrito e o que é que não foi escrito para não repetir Projetos futuros, agora bem, projetos futuros A curto prazo para já é mesmo acabar o nosso videoclipe Acabar o EP que também é super essencial senão não há videoclipe Pois é, no fim do ano se possível começar já a pensar na estrutura do nosso álbum, do nosso primeiro álbum E a curto prazo é isto e para já não se pensa em mais nada senão é muita confusão e não vai ser nada Sem cerveja não bebemos bi, não sou esquecido, curto em qualquer sítio, no bar ou na disco Valoriza o riso, sem sinífero no risco, nós vamos curtir, you have no choice E para a minha equipa people make some noise